A confiança não vai marcher A confiança não tem fé A confiança escala fé Onde vai o o exame A confiança não vai marcher Porque o corpo eu sei ver A confiança não vai mais ser A confiança não tem fé A confiança não vai mais ser 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 A confiança não vai 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 ser O que eu sei A confiança não vai ser A confiança não vai ser A confiança não vai ser Ele tem que ser Nessas Hoca Eu não sei lá. Isso realmente me chame. Isso realmente me faz mal. E isso é que você faz? Você faz isso mesmo? Eu sei lá. Eu vou fazer isso mesmo. Ok. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Não. Você está lá, você está lá e eu estou? Eu vou fazer isso? Você está lá? Sim. Eu sei que eu soube nas vida. Eu sei que é que eu soube-me nas vida de jovens. Eu soube-me nas vidas. Eu soube-me nas vila. e declarar que eu sa quis ir rico que recuperam a fe conf maidma eu acho que a gente compra aqui o Brasil eu acho que alguém disse que Bill é que estava livre eu falei, o Hispade deu o Sokol foi o Hispade deu, ele tight oi ele pois ele se derrugemado ي eu eu Deus acroso ele eu falei, o PI a o PI a o PI a que o PI a o PI a o PI a PZ eu falei eu deu o PI um con aí egel la ando sondra fem um bom vano vide Exo Peter da 20 mun symbo Jesse e com muita macio com a machina apreson afet convisa encore vini vice-nambi timons il bonte de teatena malabu no opoda poli viola cabonsili vos que ti palo palo alô oi Ah! Não! 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 E não! É o que você disse isso? Ele diz... Ele está no ar, ele precisa de ver a bateria! Sim! Eu vou olhar nós. Então�i que você vai... Ahlo? Sim, Ele. não so so account business é isso não me bisse a mim a brilhão da conféria com você mesmo a brilhão o lipo na balaí ou barulho separado não é bem ok bom daqui de ma porque malvou e bom mais o mesmo isso émdisse ou no mesmo a 60 minutos de novo a gente tem no fralic chance chão você comete o meu bai tudo isso você pode fazer mas eu não tenho um da vida bom dia 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 jovem bajou para papá e um Se foi te fez fazer a vida em casa de tudo. Até agora, não. Bom dia, vamos lá. Eu tenho 60 minutos. Eu vou fazer uma programme para fazer uma série de filmados. Eu vou falar sobre ela. Vamos lá. Não. Então, eu vou deixar aqui. Então eu vou fazer uma praça ir atrás dela. Isso mesmo. Não tem problema, tem que serão. Bom dia, vamos lá, vamos lá. Tanto. aqui 70 mil milha da vizinhos na rua de sessão de mim uma antiga drapida ao não mais piece cc na co não risse fascina memos vitor de combri tríg tape arendar é talema que ele se depose um barré la papa é pitino mais égale na vida Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.